E aí pessoal, hoje eu estou aqui com mais uma videoaula ensinando a vocês a como fazer este anel aqui mas eu vou fazer um menor primeiro vocês pegam uma folha e dobram aqui se vocês quiserem fazer deste tamanho aqui, vocês cortam deste tamanho aqui mas como eu quero fazer pequenininho vamos e deixe isto aqui tá meio difícil aqui de dobrar é o seguinte aí, agora vocês cortam e se vocês quiserem ver o vídeo que eu aprendi a fazer este anel tá aí embaixo aí ó primeiro vocês dobram ao meio aqui o meu não tá retinho, mas o tinto tá retinho depois abrem abrem aqui dobram pra cima abrem aqui de novo e aí e aí e aí e aí não tá com essa linha aqui vocês dobram pra ficar em cima dela aí aqui vocês abrem de novo aí depois vem por aqui aí depois vocês pegam aqui e fazem assim mesma coisa do outro lado aí vocês abrem aqui de novo abrem só um pouquinho e põe aqui pra dentro ó desta maneira e mesma coisa do outro lado pra esse anel ficar perfeito vocês tem que tomar muito cuidado na hora de fazer aí aqui vocês vai ter as quatro linhas que a gente fez aí vocês dobram assim vocês dobram em cima da linha a mesma coisa do outro lado pra ficar assim aí e aí o que você deste lado vocês fazer a mesma coisa aí aí é que vocês é só abrirem aqui e tá pronto seu anel mas pra ficar enrolado assim com essa bolinha aqui aqui vocês vocês vai ter uma parte pequena e uma parte grande aí é só você colocar a parte pequena dentro da parte grande aí vai entrando vai entrando aí vai entrando vai entrando aí tá aí deixa eu tentar colocar mais dentro aqui e dá pra colocar no braço também só que é mais difícil aí ou vocês podem abrir aqui de volta dobrar aqui fazer assim e dobrar pra dentro de novo mais fácil pra quem não entendeu aí aí tá o anel se vocês conseguirem colocar mais fechado que o meu é vocês mandam link vocês podem quiserem aí vocês quiserem mandou um vídeo e colocam no link deste vídeo aí pra eu ver embaixo embaixo aí e aí eu ve eu aprendo com vocês como é que se faz o negócio é e foi isso daí pessoal é inscreva-se no meu canal inscreva-se no meu canal é clicam em gostei se vocês gostaram e clicam em não gostei se vocês não gostaram e por favor comentem porque que vocês clicaram em não gostei ou em gostei tchau Tchau